Hey guys, what's up? Aqui é o Lander, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, com conteúdo que você vai utilizar de verdade no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que você está vendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la? Então acompanha esse vídeo que eu vou te explicar tudo isso. Gente, a pronúncia correta é It was my fault. It was my fault. Gente, essa expressão significa foi minha culpa. Quando você quer assumir a culpa, isso foi minha culpa. A aplicação de uma frase Ah, e antes desse vídeo terminar, lembre-se de já se inscrever no canal, deixar seu joinha aí no vídeo porque assim você garante que você não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que eu trouxer aqui para o canal. E aproveita e dá uma olhada na descrição desse vídeo porque tem uma série de links para o meu curso gratuito, para o meu ebook, estratégias para falar inglês, para poder você destravar o seu inglês e finalmente conseguir se comunicar de forma fluente. Então dá uma olhadinha nisso daí tudo, deixa o seu like maroto aqui no vídeo. Estou contando com você, ok guys? See you, bye bye. E aí Se inscreva no canal.